Música Informações a respeito do profeta Geu na Bíblia E é bem provável que o profeta Geu tenha mais de 80 anos E talvez ele seja um desses que também tenha regressado Nessa primeira leva de pessoas que estariam reconstruindo o templo Sobre a direção do governador Zorobabel E também de Josué que era o sumo sacerdote Que era o sacerdote na época Então a primeira mensagem que ele tinha para o povo Era a reconstrução do templo E a segunda era a promessa da profecia Davídica Ok? Que era a profecia que relembrava o povo a respeito da vinda do Messias Vocês vão reconstruir o templo Porque a partir dessa reconstrução do templo E de tudo que vai acontecer daqui para frente Vai surgir aquele que é maior que o templo E o propósito maior do templo Ok? Então através dessa profecia de Geu É que aconteceria a sequência da promessa Então da vinda do Messias Ok? Então é nesse ponto que o profeta começa O seu ministério Interessante é que o ministério do profeta Geu Ele é um ministério curto Ele acontece mais ou menos por um período de quatro meses Entre o momento em que ele dá a primeira profecia E o momento em que encerra o ministério dele Então nós não temos registro do que aconteceu com o profeta após isso Ele veio, foi escolhido por Deus Deus deu a mensagem e some Ok? Mas eu queria refletir com vocês algumas coisas importantes Alguns pontos de reflexão a respeito disso aqui E dessa mensagem que ele deu ao povo a respeito da construção do templo Então ali no verso 1 Diz que veio a palavra do Senhor a ele E essa palavra então tinha esses dois objetivos Que era reconstruir o templo E também o cumprimento da profecia Da vinda do Messias A partir da construção do segundo templo E também ali no momento em que o povo Retorna para adorar a Deus em Jerusalém Mas sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção uma coisa a respeito da construção do templo Vocês sabem por que o povo foi levado cativo para a Babilônia? O povo foi levado cativo para a Babilônia E lá em Jeremias capítulo 7 verso 3 e 4 nos diz E foi porque o povo agora começou De certa forma a idolatrar o templo E eles colocaram toda a força da adoração deles Nas coisas que aconteciam no templo E eles começaram então dessa forma A desvirtuar a adoração deles Quem foi que levantou os caldeus? Levantou os babilônios? Se você for ler lá no livro de Abacuque Você vai ver que Deus Quando Abacuque ele Ele apresenta Aquelas razões E às vezes nós apresentamos a Deus também De injustiça social Senhor olha o que está acontecendo A lei se afoxa O pecado ele está Parece que está imperando Parece que não tem mais justiça aqui na terra e tal E aí Deus diz assim para ele Fica tranquilo que Eu vou levantar os caldeus Eu vou levantar os babilônios Então Deus levanta os babilônios Interessante é que Nessa leva quando eles vão para a Babilônia Os objetos de adoração a Deus do templo São levados também Muitos objetos Por que que acontece isso? Porque o judeu ele tinha uma visão Que se eles tivessem o templo ali estabelecido com eles E enquanto o templo existisse Era sinal de que Deus estava com eles E que o inimigo não teria poder sobre a vida deles E agora então Não há mais o templo Estão no cativeiro Durante 70 anos E aí então Eles têm essa ordem de restaurar e voltar Mas algumas coisas aconteceram E eles não deram sequência Na construção do templo Eles saíram então do cativeiro Foram para Jerusalém Começaram a edificar Começaram a edificar o templo Levantaram as bases do altar Levantaram as bases do templo E pararam a construção E eu tenho aqui alguns motivos Por que eles pararam a construção Primeiro motivo Por falta de recursos E já vou comentar um pouquinho mais Sobre esse ponto Segundo motivo Pararam por causa da proposta Os samaritanos Quando viram que eles estavam restaurando E reconstruindo o templo O que que eles fizeram? Eles vieram do reino do norte E tentaram fazer uma aliança política Mas olha que interessante O que aconteceu No ano 722 Então como nós sabemos Sargão II Ele invade Samaria Destrói ali Leva o povo cativo E Sargão ele era um estrategista de guerra Ele fazia uma coisa interessante Quando ele invadia Um local Vamos fazer de conta Que essa igreja seja Seja A nação Que ele vai invadir Ele fazia o que? Ele tirava a liderança Os cabeça da igreja E deixava os mais frágeis Ele deixaria provavelmente Os mais jovens Os mais idosos Aqueles que tinham um pouquinho Mais de dificuldade Talvez de montar ali Um exército Um império E se fortalecer E ainda ele trazia Pessoas de outras nações E causava uma miscigenação E essa miscigenação Levava a um sincretismo religioso Ou seja A miscigenação É a mistura de raças De etnias E o sincretismo É a maneira de adorar Dos outros povos Vai se misturando Com a nossa adoração E daqui a pouco Nós estamos adorando a Deus Da forma dos outros povos Ou adorando os deuses De outros povos E por isso que Quando os samaritanos Vieram e fizeram a proposta De unirem-se A Zorobabel E também a Josué Ali naquele momento Eles não aceitaram E eles tinham uma questão Então doutrinária Que Vejam Quando Jesus veio E teve aquele contexto Da mulher samaritana 700 anos de ódio Acontecia entre os judeus E os samaritanos Aí o que os samaritanos fizeram? Ah, vocês não querem deixar Com que nós adoremos com vocês? Então nós vamos construir Um templo em Jerizim Com a nossa teologia Com a nossa doutrina Com a nossa liturgia E nós vamos adorar a Deus Então tinha um templo lá Em Jerizim E tinha um templo agora aqui Em Jerusalém Olha que interessante isso E aí havia então Essa briga E o que os samaritanos fizeram? Eles fizeram a proposta Então De unirem-se A eles Na reconstrução do templo Mas os judeus Não aceitaram E eles fizeram Outra coisa Agora eles pegaram E escreveram cartas Para Ciro Dizendo que era Muito perigoso Fazer o que ele estava fazendo Olha Ciro O que você está fazendo Não é algo assim Muito bom Então o que nós vamos fazer? Eu acho que você deve Fazer com que aquele povo pare Olha quantas vezes esse povo Já se levantou Já destruiu outras nações E escreveram essa carta Com esse conteúdo E Ciro aceitou Depois veio A Itaxerxes A Itaxerxes também Manteve esse decreto Mas aí Dário Quando ele assume o trono Ele toma conhecimento Dessa profecia Ele anula Esse 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 decreto E ele faz uma coisa interessante Ele ainda Ainda dá O aval Para que eles possam Passar pelo território ali Sem serem Perseguidos Ou talvez Terem algum tipo de dificuldade Eles ainda recebem Ajuda política Recebe ajuda financeira Autorização Para levar madeira Mas antes disso Os samaritanos Estavam então Tentando impedir O avanço Da construção do templo Outra coisa também Porque eles pararam De construir o templo O povo desanimou De construir Por conta da lembrança Do primeiro templo Diz que quando Aquela primeira leva De pessoas Ali provavelmente Estavam pessoas Do alto clero Ali né Da parte religiosa Os sacerdotes Os sacerdotes Os governadores A liderança religiosa E política Eles regressaram E diz que havia Uma mescla de sentimentos Porque aqueles Que haviam visto O primeiro templo Eles choravam De alegria Por estarem saindo Do cativeiro Mas também choravam De tristeza Porque a glória Do primeiro templo Era melhor E muito maior O primeiro templo Era muito mais suntuoso Muito mais luxuoso Do que o segundo Que eles estavam construindo Com pouco recurso E diz que por conta disso Eles desanimaram No entanto Os jovens Aqueles que não haviam Conhecido a glória Do primeiro templo Eles choravam De alegria Porque estavam agora Retornando para sua terra Podendo adorar a Deus Então havia essa mescla De sentimentos E o povo então Começa A ficar agora Sem forças E eles param A construção Beleza? Então a primeira A primeira coisa Que eu quero analisar Com vocês Deus Ele então Conversa com o povo Depois de 16 anos Através da mensagem Do profeta Agil Você já ficou com Você já conversou Com alguém Já teve uma situação Em que você Passou Um período Sem poder conversar Com a pessoa Eu vou dizer que Isso é muito chato Não aconteceu comigo Mas aconteceu com meu pai E minha mãe Eu lembro que uma vez Tiveram uma briga Em casa E durante essa briga Eles ficaram mais de 3 meses Sem se conversar Vocês acreditam nisso? Isso é muito chato Se incomoda O pai e a mãe Sentavam do lado do outro A gente ia almoçar Jantava E eles não se conversavam Mas pior ainda É quando a pessoa Te ignora E não conversa Com você E agora Deus passa 16 anos Sem falar com o povo E através da mensagem Do profeta Deus usa o profeta Para motivar Esse povo de novo A reconstruir E Deus então Ele começa Agora a mostrar Que através Dessa reconstrução Deus também quer reconstruir O relacionamento Relacionamento com eles Mas o povo Começa então A argumentar E olha que interessante Eles dizem ali No verso 2 Assim fala o Senhor dos Exércitos Esse povo diz Não veio ainda o tempo O tempo em que a casa do Senhor Deve ser edificada Olha que interessante Eles saem Lançam as bases Do altar Constroem o altar Para as ofertas Eles lançam as bases Do templo Mas desanimam Por conta de tudo isso Que eu falei para vocês A oposição dos samaritanos A carta para o rei E agora Passados esses 16 anos O rei Dário Dá essa autorização Para que eles voltem Não tem mais nada Que possa impedir eles Mas mesmo assim Eles não continuam A construção do templo E aí então Agora é que Deus Se levanta E ele começa A mostrar E quando nós deixamos Investir nas coisas De Deus Nós começamos a colher As consequências De tudo isso E o povo então Ele argumenta Deus Argumenta com Deus E ele diz assim Não chegou o tempo De nós Redificarmos A casa Ou seja O foco deles O foco deles E o objetivo deles Agora Não é mais A reconstrução do tempo Mas as coisas pessoais Interessante é que A Bíblia diz É que ali no verso 1 Aliás no verso 2 Né Que Ao eles dizerem Que não é chegado o tempo O verso 3 explica então E o verso 4 Que eles começam A habitar em casas Apaineladas O que significa isso? Casas apaineladas Aqui são casas luxuosas Com requinte Inclusive alguns dizem Que essas casas Apaineladas Eram casas Que seriam casas Para reis Morarem Pessoas Do alto Escalão Na sociedade Para morarem E agora o povo Deixa de construir o tempo E eles começam A aplicar os recursos Deles aonde? Vocês lembram Que eu falei Que eles deixaram De construir primeiro Por falta de recurso? Faltava recurso Para construir a casa de Deus Porque eles estavam Investindo Nas casas deles Inclusive Nós não temos Como provar isso Biblicamente também Nem os comentaristas Afirmam isso Mas eles chegam A levantar a hipótese Que essas madeiras Que Dário Permitiu Que eles levassem Para a construção Do tempo Talvez eles estivessem Utilizando Na construção Das casas deles Deixaram De aplicar Os recursos Na obra de Deus Para aplicar Nas coisas próprias Nós vemos Duas coisas aqui Né? Deus Ele demonstrou O seu desgosto Por isso Deus Ele demonstrou O seu desgosto Ele diz Olha Vocês estão deixando De construir A minha casa Está em ruína E Deus Ele chega Ao ponto Ali no verso 2 Diz o seguinte Olha Acompanhe comigo A leitura Este povo diz Ele nem chama Esse povo De meu povo Esse povo diz Não é chegar Do tempo ainda E reconstruir Do tempo Essas coisas Elas precisam Ser analisadas Por todos nós Nesse momento E sabe que nós Estamos vivendo Um momento delicado Né? E esse momento Delicado Da história Que nós enfrentamos Ele é o momento Em que nós Mais deveríamos Ser fiéis a Deus Vocês sabiam disso? Eu lembro Que um dia Eu ia conversando Com meu pai Meu pai ainda não é adventista Meu pai Ele falando o seguinte Eu gostaria tanto De ser como Daniel Eu gostaria de estar Na cova dos leões Eu gostaria de ser Como os amigos De Daniel Né? Vencer a fornalha Mas a gente esquece Que antes da fornalha E antes da cova Existia uma vida Espiritual por trás Havia todo um processo De adoração a Deus Havia todo Um momento Em que você tinha A tua comunhão Pessoal com Deus Sabe o que me preocupa? Às vezes é nós Pedimos a Deus Proteção Cuidado Proteção e cuidado Praticamente a mesma coisa Né? Proteção, cuidado Fidelidade da parte de Deus Mas eu não sou fiel com Deus Deus tocou meu coração Para falar essa mensagem Para vocês Porque isso é uma coisa Que tem me incomodado também Eu converso muito Com a minha esposa Nós não sabemos O que vai acontecer Na sequência, né? Dos fatos Que estão acontecendo hoje Mas uma coisa é certa Nós precisamos Cada vez mais Conhecermos a Jesus O nosso Deus Todo-Poderoso Que instituiu Essa terra E que cuidou Do seu povo Da sua igreja Até esses dias Até esse momento E que vai permanecer Cuidando do seu povo Até o momento final O povo de Deus Que foi fiel a Deus Sempre Sempre Foi cuidado por Deus Mas um povo Que deixa de fazer A vontade de Deus Para fazer as suas coisas É um povo Que colhe as consequências disso Então, não é? E quando você vai ler A sequência aqui Você vai perceber E o mesmo Deus Que dá a proteção Retira a bênção O povo agora Estava passando E colhendo as consequências De tudo isso Né? Então, vejam Diante dessas justificativas De todas as justificativas Que eles apresentam a Deus Né? Que era a oposição Dos samaritanos A falta de recursos O Edito De Ertaxerxes Tinha as prioridades Que eram a casa Para construir Eles ainda dão Essa justificativa Para Deus Não é hora Que nós reconstruímos O templo Sabe por que Que eles falaram isso? Porque eles também Não estavam inseridos No contexto profético Do momento Eles não haviam entendido A profecia Para o momento Pergunta que eu faço Para você nessa manhã Você está inserido No contexto profético Que nós estamos vivendo? Você tem estudado As profecias? Você tem entendido O momento Que nós estamos vivendo? Se tem um momento Em que nós devemos Ser fiéis a Deus, irmãos É agora Eu não estou falando Só de fidelidade em dinheiro, tá? Não é isso Essa semana Eu recebi uma reportagem Bem interessante Do jornal El País Acho que você viu também, né, pastor? Foi colocar no grupo Lá dos pastores Dez atitudes Que vão mudar no mundo Que vão fazer com que As pessoas tenham Um pensamento diferente A partir da pandemia E eu fiz uma mensagem breve Falando sobre dez atitudes Que um cristão precisa ter A partir de agora E eu enumerei algumas Então quando se fala Em fidelidade Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando Em fidelidade em todos os aspectos Não só na questão de dinheiro Mas sabe que o assunto aqui É dinheiro? O assunto aqui Do profeta Ageu É a fidelidade Através dos recursos E o povo começa então A aplicar agora Os recursos Nas coisas pessoais E a resposta De Deus às desculpas Está ali no verso 3 E verso 4 Quando ele diz assim Veio a palavra do Senhor Para o intermédio do profeta Dizendo A casa é tempo de habitar Desvoz em casa paineladas Enquanto essa casa Perminece em ruínas O Senhor dos Exércitos Se apresenta Ele diz assim Olha Não tem edito De rei Não tem nada Nessa terra Que faça com que A minha obra pare Eu sei de todas as coisas Eu estou ciente Do que está acontecendo Mas vocês têm deixado De fazer a minha vontade E por conta disso Estão colhendo as consequências Ok? E o povo então Começa a colher As consequências De tudo isso E agora Deus mostra A insensatez do povo Ali no verso 5 Verso 6 Assim ó Ora Pois Assim diz o Senhor dos Exércitos Considerai o vosso passado Por que ele diz Considerai o vosso passado? Olhem pra trás Quando Davi construiu Quando Davi teve no coração A intenção de construir o templo Depois Salomão construiu Qual que era a intenção de Davi? Davi queria dar o melhor pra Deus Olha a diferença Se você for ler o contexto Que acontecia As riquezas O que teve Davi chegou um momento Que ele chegou a dizer assim Olha Chegue de trazer ouro Porque tem muito ouro Diz que as colunas Eram de ouro maciço Tanto ouro Tinha no templo Qual era o propósito Que tinha no coração de Davi? Olhem pro passado O propósito que motivava Os pioneiros Os profetas O povo de Deus E qual é o propósito Que motiva você hoje A fazer as coisas pra Deus? Era isso que Deus estava falando Enquanto a minha casa está em ruína Vocês aplicam os recursos Os talentos Toda a força Toda a energia Na construção daquilo que é de vocês Precisamos aprender com o passado E aí Deus Ele vai Trabalhando essas questões Com o povo E ele apresenta então As razões Para o sofrimento do povo Lá no verso 7 Até o verso 11 Ele diz assim Assim diz o Senhor dos exércitos Considerai o vosso passado Subi ao monte Trazei madeira Edificai a casa Dela me agradarei Serei glorificado Diz o Senhor Esperasse muito E eis que veio pouco E esse pouco Quando trouxesse para casa Eu com um assopro Discipei Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quando a gente deixa de trazer o que? A prioridade para Deus E deixa de colocar Deus Como prioridade Gente Deus Ele quer as primícias Provérbios capítulo 3 Verso 9 Honra o Senhor Com as primícias Da tua renda Se encherão Fartamentos Teus celeiros Deus é um Deus de primícias E não um Deus De restos Nós vimos conversando A respeito A respeito da Da oferta Não é pastor? E a maneira como eu tenho pensado Como que nós Estamos nos organizando Para que não chegue No sábado Não chegue No momento de vir Para a igreja E a gente está Naquele desespero De catar O que resta ali Para dar para Deus Nós devemos priorizar As coisas de Deus E não só no tocante A oferta E a dízimos Mas As primícias De tudo que nós temos Nosso tempo Nosso talento Coisa que vocês estão cansados Já Deus Só que quando o povo Levou os resíduos Para Deus Estava aplicando melhor Nas suas construções Estava levando O resíduo para Deus Deus disse assim Eu não quero isso aí E como se ele estivesse Assoprando Eu não quero isso E as consequências Vieram sobre o povo Esperassem muito E eis que veio pouco Quando nós aplicamos Nossos recursos Em lugares que Talvez poderiam Ser Um proveito maior Vamos dizer assim Ou talvez É só aquele pensamento Egoísta De investir para você Não se preocupar Com o semelhante Não se preocupar Com as coisas de Deus As consequências vêm E ali Deus diz assim E esse pouco Contra o césar Para a casa de Deus Eu assoprei Diz o Senhor dos Exércitos Que permanece A minha casa Permanece em ruína Ao passo Que cada um de vós Corre com a sua própria casa Verso 10 Por isso os céus Você tem o seu orvalho E a terra os seus frutos Desvira seca Sobre a terra Sobre os montes Sobre a terra seca Sobre os montes Sobre o cereal Sobre o vinho Sobre o azeite Sobre tudo que a terra produz Como também Sobre os homens Sobre os animais Sobre todo o trabalho Das vossas mãos As consequências Que o povo estava colhendo O povo plantava Muito colhia pouco Investia muito Tinha pouco retorno Porque eles estavam Travando as bênçãos De Deus na vida deles Sabe Eu fico pensando Depois você vê Malaquias falando Sobre a questão Da oferta Dos dízimos Entregamos O melhor para Deus também E ele chega a dizer o seguinte Olha Vós me roubais E ainda me pergunto No que te roubamos E Deus responde Nos dízimos Nas ofertas Vocês sabem Que os sacerdotes Desse tempo De Malaquias Eles precisavam Trabalhar nas Nas vinhas Buscar outros tipos De ocupações Porque não tinha recurso Porque o povo Estava retendo Chegou o momento De nós sermos Cada vez mais Fieis a Deus E quando nós falamos Em dízimo Quando nós falamos Em ofertas Nós temos a tendência De inverter as coisas Às vezes nós queremos Levar o bolso Para Deus Mas Deus não quer o bolso Deus quer Antes do bolso O nosso coração Irmãos Falar uma coisa Bem séria Para vocês aqui E para quem Está me assistindo Se o propósito Da tua oferta Não é o propósito Que Deus deseja Talvez muitas Das ofertas Que nós colocamos Dentro da nossa salva Deus esteja Soprando E nós Às vezes Colhendo As consequências Disso Então Deus Antes Antes da oferta Ele quer o coração Nós precisamos entender Que é um princípio De adoração É um princípio De adoração Mas pastor Por que você está falando Tudo isso? Estou falando Porque Deus Tocou meu coração Para falar Eu tinha outras mensagens Para falar para vocês Hoje Mas Deus pediu Para que eu falasse isso Nós precisamos Rever um pouquinho Mais nossos conceitos Repensar A nossa forma De adorar a Deus E esses pontos Que eu falei Para vocês aqui Que eles possam ser Uma realidade Na nossa vida Então nós precisamos Conhecer um pouco mais Desse assunto Sobre a fidelidade A Deus Mas não só Sobre A fidelidade A Deus No aspecto Aos dízimos E as ofertas Mas em todos os sentidos Como eu falei Para vocês Conversei uma vez Com um jovem E o jovem Falou para mim o seguinte Pastor Eu tenho vontade De me batizar Eu estou estudando A Bíblia Já há um bom tempo Eu entendi É isso aí mesmo O que vocês ensinam É isso aí Pastor Não tem como negar Só que tem um detalhe Eu tenho as minhas prioridades Pastor Eu tenho que terminar Minha faculdade Pastor Eu não vou poder Me batizar Porque na sexta-feira À noite Eu tenho que Tenho que ir na aula Eu tenho minhas prioridades Primeiro eu quero me formar Eu quero ter meu emprego Vocês estão vendo? De uma forma diferente Nós estamos fazendo O que o povo fez Naquela época Dando prioridade Para as coisas pessoais E deixando as coisas Deus de lado Lembre-se de uma coisa O capital de uma igreja É fé O capital De uma igreja É fé Uma igreja Nunca deixou de avançar Por ser pobre Mas deixou de avançar Por ser infiel O maior capital Que Deus nos dá hoje É nós termos a fé nele A confiança nele Jesus nos diz Servo bom e fiel Fosse fiel no pouco Sobre o muito Eu vou te colocar Fosse fiel no pouco Sobre o muito Eu vou te colocar Vocês sabem que No contexto de profecia Elioate Ela fala uma coisa interessante Quando houve Essa pandemia Esse início de pandemia Houve uma preocupação Muito grande As pessoas Correram para os supermercados Estocar os alimentos É ou não é? E aquele medo Aquela preocupação Que fosse faltar comida Fosse faltar alimento Eu vou ler um texto De Elioate Para vocês aqui Ele não está no sermão Mas Deus tocou Meu coração Para falar para vocês Nesse contexto agora De fidelidade e adoração E eu já vou encerrar Com isso aqui Olha que interessante Às vezes Nós ficamos preocupados Com o que vai acontecer Com o futuro Se nós vamos ter comida Se vamos ter dinheiro Se nós vamos ter O nosso alimento Como que vai ser Ela diz lá Na meditação Maranata Na página 181 Ela diz assim Não vos inquieteis Com o dia de amanhã Pois o amanhã Trará os seus cuidados Basta o seu dia O próprio mal E ela diz Que Deus mostrou em visão Várias vezes para ela Que quando se aproximou A crise Estava se aproximando A crise E ao elevar-se o preço Dos alimentos Muitos correram Dos filhos de Deus Nos últimos dias Para estocar esses alimentos Com medo que faltasse E ela diz Nessa meditação Uma coisa interessante Que Muitos correram Para estocar esses alimentos E quando estocar esses alimentos Ela diz que eles foram Até as prateleiras E os alimentos Estavam bichados E ela diz assim Esse vai ser um tempo De não nos apegarmos A dinheiro Alimentos Mas apegarmos Na certeza E a confiança Em nosso Deus Ela diz bem assim Vi que nosso pão E nossa água Serão certos E que não Padeceremos fome Mas uma coisa interessante Para quem se cumpre Essa promessa? Para quem é fiel Para quem é fiel Está chegando o momento Em que vai se cumprir O Salmo 91 Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita E tu não serás atingido Está chegando o momento Em que vai se cumprir O Salmo 46 Aliás É o Salmo 46 Diz Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Nas tribulações Ainda que As montanhas Se transportem Para o meio dos mares Então é nesse momento Que se cumpre Essas promessas de Deus Mas se cumpre para quem Irmãos Para os fiéis A Deus Então esses assuntos Nós precisamos Se a gente não entendeu Ainda não compreendeu É bom voltar a estudar De novo E orar a Deus Porque é o Espírito Santo Que vai nos dar A correta compreensão Nesses assuntos Pastor Mas eu tenho dificuldade Com a fidelidade Eu não consigo entender Eu não aceito isso Tem gente que acha Que dízimo É só para pagar Salário de pastor Irmãos Está muito além disso Está muito além disso Tem um processo De relacionamento Entre Deus e você Aqui que talvez Você não entendeu ainda Fidelidade a Deus Esse é o combustível De uma igreja Fé em Deus É o combustível De uma igreja Que o Espírito Santo Nos ajude Na correta compreensão De tudo isso Que nós possamos Ter o poder de Deus Em nossa vida Que nós possamos Ser batizados Pelo Espírito Santo Irmãos Hoje pela manhã Eu orei a Deus E clamei o batismo Do Espírito Santo E eu creio Que eu fui batizado E se você clamar E pedir Ele vai te batizar também Que você possa ler E entender um pouco mais E também Aplicar tudo isso Na tua vida Como uma realidade Deus espera Você dar essa permissão A Ele Para que Ele possa Ter acesso Ao teu coração E ajudar você Na correta compreensão De tudo isso Deus seja louvado Agora nós vamos ouvir Uma mensagem musical Que Deus possa tocar O meu e teu coração Enquanto essa mensagem É cantada Que você possa afirmar Esse propósito Com Deus Ser fiel ao Senhor Em todos os momentos E que a partir Desse momento Nós possamos rever As nossas prioridades E aplicar O nosso tempo Talento Nossos recursos Tudo que nós temos Tudo que nós somos Para o avanço Da obra de Deus Nessa terra Porque Deus vai cuidar de nós Deus vai nos cuidar Vai nos proteger Essa é a promessa Fecha os olhos Já é noite E o sono não vem Fico ali Fico ali A pensar Como posso ir além As memórias E lembranças Não sei como apagar Mesmo sendo o pecador Sei que Deus Comigo está E num ato de amor Meu pai olha pra mim Diz que posso suportar essa dor E que vou até o fim Toda vez que eu andar Não importa onde for Vou seguir o meu caminho Pela força do Senhor E se caso eu tropeçar Me dê forças pra voltar E em suas coordenadas Ele então me guiará Abre os olhos Já é dia Sei que tudo acabou Toda dor Toda dor Que eu sentia Transformada Em amor Por um Deus Que me ama E faz o melhor Por mim Me mostrando Que com Ele Posso ir até o fim Hoje posso olhar pro céu E ver Seu esplendor Entre todas maravilhas Compostas por Seu amor Mesmo estando eu perdido Ele me encontrou Ele me encontrou Foi humilde Veio ao mundo E me libertou Toda vez que eu andar Não importa onde for Vou seguir o meu caminho Pela força do Senhor E se caso eu tropeçar Me dê forças pra voltar E em suas coordenadas E em suas coordenadas Ele então me guiará Toda vez que eu andar Vou seguir o meu caminho Vou seguir o meu caminho Pela força do Senhor E se caso eu tropeçar Me dê forças pra voltar E em suas coordenadas Ele então me guiará Me guiará Me guiará Amém Amém Vamos orar? Obrigado Senhor por essa certeza Que o Senhor nos guiará até o fim O Senhor tem nos conduzido E nos guiado até aqui Nós queremos confiar Senhor Deus Que a Tua mão poderosa Estará Nos segurando Nos conduzindo pelo caminho Obrigado Senhor Porque através da Tua palavra Nós temos o conhecimento Daquilo que deve ser feito Por cada um de nós Essa manhã Senhor Nós tivemos aqui A oportunidade de entender esse assunto Se ainda não entendemos Nós queremos permitir Que o Espírito Santo Atue De maneira intensa Nos ajudando na correta compreensão E também para colocarmos em prática O que foi falado e ouvido aqui Abençoa-nos Perdoa-nos E obrigado por essa nova oportunidade Que o Senhor nos dá A cada sábado A cada dia O Senhor possa nos abençoar também Senhor Para que possamos pregar o Evangelho E assim como Nós temos o desejo De estar preparados Também preparar pessoas Para estar com o Senhor Ajuda-nos E abençoa-nos Através da pessoa maravilhosa de Jesus Amém 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 Amém